Não é fácil esperar quando já faz tempo que espera. Não é fácil esperar quando o tempo já passou. Não é fácil esperar quando você não vê nenhum resultado. Queridos, Deus fala forte com alguém. Eu sei, filho, eu sei, filha, que não é fácil esperar quando essa espera já faz tempo. Eu sei que não é fácil esperar quando você já faz tempo que está esperando uma cura e nada acontece. Quando faz tempo que você está esperando uma transformação financeira e nada acontece. Quando faz tempo que você está esperando um sonho acontecer e nada acontece. Eu sei, filho, que essa espera, eu sei, filha, que essa espera tem te feito chorar. Eu sei que essa espera tem te feito perder o sono. Eu sei que essa espera tem te feito, às vezes, passar por humilhação. Mas hoje eu falo com você. E na baço, e na maná. Deus segura nas mãos de alguém. Onde você está, fecha os olhos e vai falar com você. Farei tudo isso na tua vida. Deus está falando com alguém. Farei tudo isso na tua vida. E o fim dessa espera acabou. Eu farei sim, filho, essa cura na tua vida. Eu farei sim essa transformação aí no teu casamento. Eu farei sim essa transformação da vida financeira. Porque eu sou o teu Deus. Eu não falho. Aquele dia. E na macho e na maná. Eu falei no teu coração. Que eu te fiz uma grande promessa no teu coração. Que a cura ia chegar. E na macho e na maná. Deus está falando com alguém. Aquele dia que eu falei. Confia em mim. Que teu casamento vai ser transformado. Sim. E você já teve essa transformação várias vezes. Eu estou falando com alguém. Eu falei pra você que esse sonho ia se realizar. E você já teve essa transformação várias vezes. Eu estou falando com alguém. Ele te trouxe aqui porque ele quer confirmar algo pra você. Mas o tempo passou. E você tem chorado muito. Essa espera está demorando demais. Esse tempo já passou demais. E você tem falado. Senhor, eu já estou cansado. Senhor. Eu já estou ficando cansado. Mas eu só falei pra você. Farei tudo isso na tua vida. E vai se cumprir sim. Farei a cura sim. Farei a transformação sim. Farei sim esses sonhos de realizar. Farei sim. Queridos. Tempo de espera. Ele fala. Acabou filho. Tempo de espera na tua vida. Vai crendo que é com você. Queridos. Vai crendo que é com você. Vai crendo que Deus te trouxe aqui sim. Vai crendo que Deus está falando com você sim. Deus fez uma grande promessa pra Abraão. Mas o tempo passou demais. Deus falou pra ele. Abraão, vou te fazer. Um pai de uma grande geração. Você e Sara. E eles confiaram na palavra de Deus. Na voz de Deus. Mas o tempo passou. E a espera era demais. E já estava avançada a idade. A Bíblia fala que eles estavam lá na tenda. Abraão sentado na porta da tenda. E de repente ele olhou e ele viu. Três anjos vindo. Deus. Veio falar com Abraão. Veio falar pra Abraão que ia cumprir sim. Que o tempo de espera acabou. Que ele ia fazer tudo aquilo sim na vida dele. E a Bíblia fala que um deles falou. Onde está Sara? E a Bíblia falou. Está dentro da tenda. E a Bíblia fala que Sara. Dentro do coração dela falou. Mas agora. Já passou muito tempo. A gente está com vontade da idade. Como que eles vão ser pai? Agora como que vai acontecer? E o anjo falou para Abraão. Por que Sara riu? Alguma coisa difícil para o Senhor? Quero ler pra você. Que está em Gênesis 18. Nós vamos ler. No 12. E riu Sara. No seu íntimo. Dizendo consigo mesma. Depois de velho e velho. Também o meu Senhor. Terei eu ainda prazer? E disse o Senhor Abraão. Por que riu Sara? Dizendo. Será verdade que darei ainda a luz? Sendo velha. Acaso. Para o Senhor. Alguma coisa de mais difícil? Daqui a um ano. Neste mesmo tempo. Voltarei a ti. Sara. Terá um filho. Sinto a presença de Deus. Sinto a presença de Deus. Deus fala assim pra você. Pra mim. Não é impossível essa cura. Filho. Pra mim não é impossível fazer isso na tua vida. Pra mim não é impossível fazer essa transformação do casamento. Pra mim não é impossível fazer essa renovação na tua vida. Pra mim não é impossível transformar a tua vida sentimental. A tua vida espiritual. A tua vida financeira não é impossível. Para mim. Eu sou teu Deus. Farei tudo isso na tua vida. E você vai testemunhar que o tempo de espera acabou na tua vida. Eu sou teu Deus. Amar a sua e na maná. E fala assim nos comentários. Eu creio que Deus fará tudo isso na minha vida. O tempo de espera acabou. Fala nos comentários. Creia que Deus tá falando com você. Amém? Se inscreva no canal. Se inscreva. Aperta as notificações. Em todas. Pra você receber novos vídeos. Deus abençoe tua vida grandemente. Amém?